O que é o senhor? 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 O senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor, o senhor, eu gostaria que... o senhor, o senhor e o senhor, o senhor, o senhor Projeto de Lei nº 11.415, Projeto de Lei nº 11.433, Projeto de Lei nº 11.434, Projeto de Lei nº 11.441, Projeto de Lei nº 11.442, Projeto de Lei nº 11.444. E no término, a 13ª sessão extraordinária, contendo o primeiro projeto, a proposta de emenda à lei orgânica 113, de 2013, e o projeto de lei 11.446, de 2013. Dona Vilma, esta presidência suspende... Os trabalhos para que nós possamos aqui prestigiar e ter a honra de receber o pessoal do coral Vox Adevocate e Vozes Encanto Fórum Jundiaí. O regente é o Leandro Toledo. A gente convida... Acho que aqui é melhor? Pode ir. O pessoal do coral, mais o regente. Acho que aqui é melhor, né? O pessoal do coral, mais o que é melhor? Obrigado. 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 importante, que vai iluminar, que depois nós vamos votar o orçamento da cidade em 2014. Então é um dia especial para a Câmara de Jundiaí, onde a gente vota o principal projeto do ano, logo após a apresentação do coral. Obrigado a vocês pela presença. Amém. 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 Venha-se felicidade, eu nem sei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai noé não tem Com certeza já morreu, ou então felicidade, é o inteiro que não tem Com certeza já morreu, ou então felicidade Com certeza já morreu, ou então felicidade Com certeza já morreu, ou então felicidade Nosso lar está cheio de luz, mas na terra nasceu Jesus Com os sinos de Natal, lá na Catedral, por meu lar que é meu amor, vou pedir ao Senhor Norte azul sem igual, Deus o seu feliz Natal Nosso lar está cheio de luz, mas na terra nasceu Jesus Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à campela, felizes a rezar Ao soar o sino, o sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, o sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra nasceu Deus menino, o sino de Belém, já nasceu Deus menino Abençoe Deus menino, esse nosso lar E em busca alegria, tralala, 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 tralala Se nos rogou noite e dia, tralala, tralala, tralala Era da univeira chegando, tralala, tralala, tralala Vamos nos cantar, tralala, tralala, tralala Enchei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Natal, Natal das crianças Natal da noite de luz Natal da esperaria Natal do menino Jesus Igualdo, Igualdo, Igualdo Bate o sino da matriz Papai Noel rezando Para o mundo ser feliz Brindão, brindão, brindão O Papai Noel chegou Também trazendo presentes Para a pomó e o povo Um Feliz Natal Um Feliz Natal Que Deus lhe guarde um próspero ano de felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Que Deus lhe guarde um próspero ano de felicidade Coro Natal Coro Natal hoje um tempo novo Coro Natal justo e amoroso Coro Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Coro Natal hoje um tempo novo Coro Natal justo e amoroso Coro Natal lindo pro meu povo Coro Natal Coro Natal Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Parece uma estrela, é Papai Noel, numa linda noite de Natal. Trazendo a paz e a felicidade, o ano sombido por toda a cidade, desejando um Feliz Natal. Trazendo a paz e a felicidade, o ano sombido por toda a cidade. Desejando um Feliz Natal, Feliz Natal! Mais uma vez, e até uma próxima oportunidade, se você quiser. Obrigado, boa tarde a todos. Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado, senhor presidente. O senhor que veio enaltecer aqui os trabalhos da casa pode ter certeza disso. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Pacheco. Eu queria endossar as palavras do presidente e dar meus parabéns profundos, meus profundos parabéns ao coral da OAB e do fórum sobre a regência, mais sobre o teclado do que a batuta do maestro Leandro Toledo. Foi uma apresentação magnífica que pôde nos trazer, assim, um momento de encantamento, que é próprio desse momento que nós estamos iniciando agora, que é a véspera do Natal, e eles nos trouxeram, presidente, esse momento de encantamento, esse momento de elevação espiritual, esse momento realmente magnífico. Estão de parabéns, belíssima apresentação, e tomara que eles não demorem mais um Natal para voltar aqui. Parabéns, parabéns. Com certeza, vereador Pacheco. Questão de ordem, pastor de lei Gonçalves. Senhor presidente, antes de qualquer coisa, cumprimentá-lo e a casa, por um momento tão gostoso, tão agradável, que alivia a nossa alma, alivia as tensões do nosso trabalho. Parabéns, vossa excelência, parabéns a esse coral lindo, que veio enfeitar e nos abençoar nesse início de sessão. Gostaria, senhor presidente, de também notificar a presença ilustre aqui, nesta casa, do pastor Márcio, do pastor Cláudio, e do pastor Maurício, que é o presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade. Que sejam bem-vindos. Muito obrigado a presença dos pastores aqui. O nosso presidente no compasso, pastor Maurício, está sempre aí com a gente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro. Senhor presidente, gostaria que pedia, vossa excelência, cinco minutos, para que a doutora Vânia possa fazer algumas palavras no Dia Mundial do Direito dos Animais. Temos alguns protetores na casa. Então, acho que precisamos lembrar dessa data tão importante para os nossos animais também. Se vossa excelência, sim, concorda. Lógico. Doutora Vânia. Doutora Vânia já foi várias vezes, ocupou a nossa tribuna. A questão de ordem, só antes da doutora Vânia. Paulo Sérgio. Doutor Paulo Sérgio Martins. Só agradecer, na presença de vossa excelência, nós tivemos a oportunidade, a Câmara toda, de ajudar o coral em alguns transportes que eles fizeram. Parabéns e obrigado às senhoras e senhores por esse momento de limpeza espiritual. Acho que a música, ela limpa o ambiente. Eu acho que ela, ainda mais aqui, não é, presidente? O ambiente é carregado, às vezes, um pouquinho tenso. Obrigado a vocês todos e que Deus ilumine, que vocês tenham um Feliz Natal e muitos e muitos prósperos anos novos. Parabéns. Obrigado. Muito legal, muito legal. Valeu, gente. Valeu, doutor Paulo Sérgio. Boa iniciativa. Aliás, na semana que vem, nós vamos votar um projeto do vereador Paulo Maleba, de utilidade pública, para o coral cantar. Doutora Vânia. Boa noite a todos. Eu gostaria, através do presidente, o vereador Gerson Sartori, de cumprimentar todos os vereadores presentes. E, através da doutora Alessandra Benedetti, coordenadora do COBEMA, cumprimentar todos os presentes, em especial as coralistas maravilhosas, que realmente encheram de energia positiva essa casa de trabalho tão importante para a nossa cidade. E eu gostaria de agradecer, em especial, ao vereador Leandro Palmarini, por ter conseguido esses minutos, que eu acho que também são muito importantes para a nossa sociedade do século XXI. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Mundial do Direito dos Animais. Por que isso é importante? Porque, na verdade, nós sabemos que a sociedade humana sempre foi constituída de separações, segregações e desafios. E, muitas vezes, nós mesmos, seres humanos, dependendo da cor da nossa pele, da nossa nacionalidade, do nosso gênero, fomos e ainda somos discriminados, assim como os animais. Estejamos nós onde estejamos, nós sabemos que existe hoje uma mobilização mundial pela defesa dos animais. O que é importante a gente saber? Que o Brasil já é signatário de uma declaração internacional, desde 1978, sobre o direito dos animais e, sobre isso, eu gostaria, rapidamente, de falar para vocês algumas palavras. A Declaração Universal do Direito dos Animais é uma proposta para diploma legal internacional, levado por ativistas da causa pela defesa dos direitos dos animais, a Unesco, em 15 de outubro de 1978, e que visa criar parâmetros jurídicos para os países membros da Organização das Nações Unidas sobre o direito dos animais. Compõe-se de um preâmbulo e 14 artigos, que, de forma genérica, estabelecem princípios a ser obedecidos no respeito ao direito aos animais. Nesse item, a proposta de declaração expõe as motivações que levaram à sua adoção, sobretudo, à prática continuada de crime contra os animais. O extermínio de animais seria considerado o genocídio e, portanto, objeto de interesse dos organismos internacionais e nacionais de proteção. Em seus artigos, a proposta de declaração prescreve, principalmente, que todos os animais são sujeitos de direito e esses devem ser preservados. O conhecimento e as ações do homem devem estar a serviço dos direitos dos animais. Os animais não podem sofrer maus-tratos. Animais destinados ao convívio e serviço do homem devem receber tratamentos dignos. Experimentações científicas em animais devem ser coibidas e substituídas. A morte de um animal sem necessidade é biocídio, de vários e de uma espécie, genocídio. Animais destinados ao abate devem ser sem sofrer ansiedade e dor. De lá para cá, nós realmente, enquanto espécie, nós, seres humanos, evoluímos muito, mas ainda temos muito a fazer. E, quando a gente vem para o município de Jundiaí, a gente pode dizer que a luta não tem sido pequena, de todos nós. A maioria dos vereadores me conhecem como funcionária pública, como médica veterinária. Eu sou funcionária pública, fiz agora, dia 1º de dezembro, 24 anos de funcionalismo público. E acho que a minha luta por esses animais sempre foi muito forte. Por isso é que eu sou conhecida, Gerson, na verdade, por essa questão. Acho que a gente já avançou bastante, mas temos muito a avançar. Porque, infelizmente, se a gente chamar a doutora Alessandra aqui, ela vai contar para vocês as barbaridades que o COBEMA tem recolhido de animais vítimas de maus-tratos. Alguns dos últimos, e que chamaram muito a nossa atenção, têm a ver com atividades, muitas vezes, ligadas à segurança pública. E não somos nós que estamos dizendo. Já existem muitos trabalhos internacionais e um trabalho nacional, que chama Lar em Paz, que é feito na Faculdade de Medicina da USP, que visa coibir os maus-tratos dos animais, porque, onde tem maus-tratos a animais, tem violência contra os seres humanos. Isto é um fato. O último caso que chamou muito a nossa atenção foi um pincher, ele não pesa 3 quilos. E ele foi encontrado, na Estrada da Varsa, semana passada, com fratura nos dois membros anteriores. Quando ele foi radiografado, a gente viu que ele tem mais duas fraturas antigas. E ele tem uma cicatriz que pega todo o prepúcio, indo até a região do escroto. Ou seja, ele já foi vítima de violências outras vezes. Ele é só um filhote. Nós temos verificado isso frequentemente. Então, a nossa preocupação é óbvia, porque nós somos médicos veterinários, eu, a doutora Alessandra, o doutor Jonathan, que trabalhamos diretamente na administração pública com essa questão. Mas o que nós queríamos alertar, senhores vereadores, é que a questão da segurança dos seres humanos está em risco na nossa cidade e na nossa região. Existem muitos dados que mostram que, onde você tem um animal maltratado, você tem abuso contra seres humanos, sejam crianças, sejam mulheres, sejam idosos, seja qualquer indivíduo que está no status, naquela família, de menor possibilidade de ter defesa própria. Então, quando a gente luta pelos direitos dos animais, a gente está tentando resgatar valores, que a nossa sociedade vem perdendo ano a ano. Então, eu peço aos senhores vereadores que, por favor, sempre lembrem dos animais, lembre que nós, enquanto país, somos signatários disso, ou seja, todas as políticas públicas precisam defender os animais. Recentemente, eu não pude estar aqui naquele dia, mas eu soube que a gente teve uma votação exemplar de um projeto de lei do vereador Leandro Palmarini, que proibiu as práticas de vivissecção na cidade. E, senhores, se os senhores acham que elas não existiam, elas existiam. Porque, quando a gente fala de prática de vivissecção, tanto faz que seja o animal que seja. E, com certeza, pelo menos ratos, camundongos, hamsters e cobaios são vítimas dessas práticas em nossa cidade. E muitas delas nós não precisamos. Então, o que eu peço a que todos vocês agora, com a lei aprovada, é que realmente cobrem que essa lei seja cumprida, que ela seja fiscalizada. E outras tantas que nós já tivemos aqui, que o Leandro fez parceria, outros vereadores, como o Júlio, que esteve aqui durante bastante tempo, também fez, junto com o Leandro, separado, que fala sobre comércio e criação, sobre a questão de abate de animais, sobre práticas de rituais religiosos, que nós sabemos que não tem necessidade de se usar animais. Enfim, nós precisamos fazer da nossa sociedade jundiaense um exemplo. Um exemplo a fazer-se cumprir os direitos dos animais, de fato, lembrando que hoje é o Dia Mundial dos Direitos dos Animais. Eu agradeço bastante a oportunidade e me coloco à disposição, como pessoa e como profissional, a tudo aquilo que a gente puder contribuir para, de fato, fazer da nossa cidade um exemplo na proteção e defesa da vida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Estão reabertos os trabalhos. Vamos lá, Vilma. Item único, número 1. Que nem o número do projeto? Projeto de lei nº 11.377.2013, que fixa o orçamento público para o exercício 2014. Está em discussão o projeto. Posso pedir uma questão de ordem antes? Questão de ordem, vereador Paulo Malerba. Primeiro, vereador, se manifestar. Eu quero só externar para o senhor, para os demais colegas vereadores dessa casa, uma indignação que eu tenho em relação ao recurso que consegui, junto ao governo do estado, ao orçamento estadual, para a construção de uma pista de skate no vetor oeste da cidade. Verba esta que chegou em Jundiaí no dia 29 de abril desse ano. E, nesse período inteiro, cobramos a Secretaria de Esportes a fim de que tomasse as providências para que o projeto fosse efetuado e a construção da pista, a pedido de muitos praticantes desse esporte, fosse realizada. Embora não seja um valor, diante desse orçamento, que nós iremos votar de R$ 1,6 bilhão tão significativo, era o suficiente para construir essa pista e proporcionar atividade esportiva para toda aquela região. Infelizmente, por perdas constantes de prazo, a despeito de nossos avisos e também da Secretaria Estadual de Esportes, nós perdemos este recurso. Jundiaí perdeu este recurso e não tem outra forma se não expressar a minha lamentação e indignação diante disso, porque não foram poucas as vezes que eu avisei, que eu cobrei, que eu levei pessoas para discutir este projeto e que deveria ter sido elaborado em tempo mais rápido. Então, foram oito meses e nós não podemos nos dar ao luxo de perder recursos que venham para a cidade, principalmente para atender praticantes de esporte, pessoas na periferia, e que a nossa cidade teria um ganho bastante significativo com a utilização desse recurso. Então, eu quero apenas registrar para o senhor, presidente, para os demais vereadores, esse fato. Obrigado. Obrigado pela questão de ordem. E essa presidência lamenta e é solidário a essa indignação que o senhor tem, porque eu também fico muito indignado quando eu vejo uma bobagem dessa e prejudicando a comunidade de Jundiaí. Então, está em discussão o projeto de lei número um. O senhor vai falar, está em votação. Com 18 vereadores pela aprovação, esta presidência que não vota, está aprovado o projeto que tem a emenda aditiva, para ser mensagem aditiva, modificativa. Em votação. Com 18 vereadores pela aprovação, Com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota, está aprovada. Agora nós vamos votar as emendas. Aliás, questão que há muito tempo a gente queria ver nessa casa, votação de emenda parlamentar no orçamento de Jundiaí. E acredito que depois de longos anos a gente vai estar votando agora as emendas parlamentares. Tem que ser votada uma a uma. Emenda número 20 está em votação. É do vereador Celso Luiz Arantes. A gente explica que, para as pessoas, que essas emendas estão depois no site da Câmara. A Raquel está sorrindo lá, mas ela já publicou no jornal de Jundiaí. Já estão, as pessoas podem estar acompanhando todas elas pelo site da Câmara. Estão todas especificadas as emendas de cada vereador. Com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota, está aprovada a emenda. Agora emenda número 21 do vereador, doutor Antônio de Pádua Pacheco. Está em votação. Emenda número 22, com 18 votos pela aprovação, esta presidência que não vota, está aprovada. Emenda número 22 do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA. Em votação. Vota aí, Rogério. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 23 do vereador Dirlei Gonçalves. Em votação. Vamos votar. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 24 deste vereador Jair Sonsertori. Em votação. E o Irineu não está nem aí para acompanhar a emenda que ele pediu. O senhor não tem nada com isso, né, doutor? Rogério, vota aí a emenda minha. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 25 do vereador Gustavo Martinelli. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Com 18 votos pela aprovação, está aprovada. Emenda número 26 do vereador José Adair de Souza. Em votação. Doutor Pacheco. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 27 do vereador José Carlos Ferreira Dias. Em votação. Em votação. Zé Adair. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 28 do vereador José Galvão Braga Campos. Tico. Em votação. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 29 do vereador Leandro Palmarini, do Bicho Legal. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 30 do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Em votação. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 31 do vereador Márcio Petencostes de Souza Cabelereiro. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 32 do vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Em votação. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 33 do vereador Paulo Sérgio Martins, delegado. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 34 do vereador Rafael Antonucci, das Tintas Colônias. Em votação. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 35 do vereador professor Rafael Turrini Porgato. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 36 do vereador Roberto Conde Andrade. Em votação. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 37 do vereador Rogério Ricardo da Silva. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Com 18 votos, está aprovada. Emenda número 38 do vereador Valdeci Vilar Matheus. Em votação. 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 com 18 votos aprovada sendo assim está aprovado o orçamento as emendas dos vereadores então o projeto que eu acredito um dos mais importantes do ano aprovado quero agradecer aqui o empenho de todos os vereadores da comissão mista também dos funcionários dessa casa que tiveram que fazer uma correria para estar acertando todas essas emendas e hoje a gente vê aí o orçamento aprovado então obrigado aí a todos os vereadores e também a todos os nossos colaboradores aqui da casa para a gente conseguir faltando ainda uma sessão tem outros projetos que vai acontecer tem extraordinária daqui a pouco tem semana que vem mais uma sessão mas conseguimos conseguimos aí cumprir as nossas metas questão de ordem de Irley Gonçalves questão de ordem senhor presidente eu não poderia deixar passar esse momento importante senhor presidente para agradecer a vossa excelência agradecer a mesa aos funcionários como vossa excelência bem declarou correram muito para poder viabilizar a votação dessas emendas e especialmente senhor presidente aqui agradecer registrar minha gratidão ao senhor prefeito que num gesto histórico nesta casa resolveu valorizar a cada vereador para que pudesse destinar uma obra um trabalho no seu bairro no seu setor de atividades e que só demonstra como tem feito desde o início seu desejo de conviver bem muitas pessoas perguntam como é que vocês se dão tão bem vocês deviam brigar mas é com gestos como esse que a gente fica cada dia mais feliz de estar trabalhando com uma administração séria e muito tranquila como é a administração do Pedro Bigardi e de vossa excelência nesta casa parabéns ao senhor parabéns a ele a todos os colegas a esta casa por um avanço tremendo que nós estamos tendo registrando no dia de hoje muito obrigado senhor presidente questão de ordem Paulo Sérgio muito obrigado vereador de lei Gonçalves vereador Paulo Sérgio Martins pedir autorização de vossa excelência nós conversamos na reunião de ontem eu estou pedindo aumento das 5 emendas para 10 porque as vezes facilita o vereador no sentido de direcionar o valor para mais entidades estou a pedir se autorizasse o funcionário da câmara passar para que a gente não tumultuasse a sessão e dando os parabéns para vossa excelência acho que foi uma briga de vossa excelência junto com o prefeito Pedro Bigardi de dar esse start de podermos direcionar alguma verba para as entidades ou para a obra ou para serviços o que quer que seja foram 4 anos de luta lá atrás não conseguimos agora é um grande avanço por parte de vossa excelência parabéns e parabenize o prefeito por nós está autorizado com certeza para isso mas também quero ressaltar aqui publicamente que especificamente na questão das emendas teve um esforço muito grande do secretário da casa civil o Zé Capires que colaborou muito para que a gente pudesse estar votando essas emendas hoje ele brigou muito ele lutou muito internamente dentro do governo para que a gente conseguisse já no primeiro ano fazer e construir esse acordo porque um bom acordo político ajuda muito para no desenvolvimento e com certeza isso vai ser um pontapé inicial muito forte para que nos próximos anos a gente consiga avançar cada vez mais e qualificar ainda mais o orçamento da cidade inclusive com a participação da população como a gente vê em todas as sessões como que melhorou isso e como nos deixa satisfeitos com tudo isso questão de ordem vereador de Erlen Gostal só para completar pedindo vene a vossa excelência que a importância disso tudo e especial nesta casa em que vossa excelência nem o prefeito olhou para a situação oposição isso são sinalizações de paz que são muito importantes e que são sinalizados por vossa excelência capitaneados por vossa excelência e muito bem acatados pelo senhor prefeito mais uma vez parabéns senhor presidente muito obrigado vereador de Erlen Gostalves questão de ordem vereador Marcelo Gastaldo obrigado senhor presidente o sentimento dos vereadores acho que é o mesmo a construção que foi até chegar a votação do orçamento sempre foi dito em relação às emendas isso realmente traz essa valorização ao legislativo e parabenizar aí ao executivo da forma que conduziu com trabalho aí de quase um ano para que pudesse chegar no entendimento e essa valorização sem dúvida alguma independente do valor eu acho que o ganho em relação a essa articulação esse envolvimento e essa reciprocidade que o executivo dá e essa liberdade como nós sempre dizemos aqui são poderes independentes mas harmônicos e mais do que nunca aí o vereador fazendo o seu papel de poder participar diretamente no orçamento até porque o orçamento como eu sempre digo ele não é feito exclusivamente no momento da discussão mas através das nossas indicações aquilo que a população um fator inédito no município foi a questão do PPA também que veio construindo para que pudéssemos na noite de hoje ter a votação dessa peça tão importante para o executivo fazer aquilo que a cidade precisa no ano que vem e essa participação direta dos vereadores no sentido de poder fazer um remanejamento em alguns setores que a nossa cidade precisa obrigado senhor presidente obrigado vereador Marcelo não tenho dúvida que seu papel como líder da maioria foi muito importante nessa discussão durante todo esse período então parabéns também ao senhor por todo esse processo que o senhor conduziu na liderança do governo questão de ordem vereador Zé Carlos Ferreira Dias Zé Dias questão de ordem senhor presidente senhor presidente mais uma vez eu quero aqui falar em público principalmente aqui junto com os nobres companheiros vereadores o público presente o Pedro Bigardi com certeza é um grande herói referente às emendas do orçamento fazendo o legislativo que vai através do legislativo contemplar várias entidades de nossa cidade eu fico feliz senhor presidente por ouvir várias entidades em nossa cidade e poder desta forma estar contemplando cada uma dessas que solicitou algo importante que é o trabalho e a continuação do trabalho dessas entidades então portanto eu fico feliz por mais esta vitória uma vitória conquistada dentro de quase 20 anos mas está aí a nossa conquista parabéns presidente pela colaboração eu cumprimento todos os funcionários da câmara com grande trabalho nesse dia de terça-feira não é Vilma ainda falei para a Vilma hoje é uma correria total mas com certeza está aí o exemplo de um trabalho digno desta casa senhor presidente muito obrigado vereador Zé Dias vamos para a questão de ordem vereador Rafael Turrini por Gata também para me associar às demais falas senhor presidente acredito que acabamos de votar é um orçamento que vai trazer grandes perspectivas para o ano que vem nosso prefeito está de parabéns esse ano já foi um ano de muito trabalho de muitas realizações de muito esforço para que a nossa cidade comece a respirar novos ares tenho certeza que em 2014 teremos ainda de forma mais concreta mais efetiva a partir desse orçamento isso para a nossa cidade também agradecer e reconhecer esse esforço das emendas parlamentares com isso nós vamos poder também além do que já fazemos aqui como vereador deixar a nossa marca na cidade a nossa contribuição a partir daquilo que nós efetivamente estamos destinando para obras para entidades para que coisas importantes aconteçam na nossa cidade no ano que vem então parabéns ao presidente também Gerson parabéns ao nosso prefeito Pedro Bigardi parabéns ao secretário que junto a nós articulou isso o Zé Capiz obrigado senhor presidente obrigado vereador Rafael senhor presidente questão de ordem vereador doutor Pacheco por último senhor presidente nós não teríamos não poderíamos deixar de render as nossas homenagens e o nosso reconhecimento sincero a todos os funcionários da casa que não mediram esforço para fazer em tempo todas as emendas que às vezes para o vereador parece apenas uma indicação apenas uma indicação isso vai para aquilo isso vai para aquilo outro isso vai para esse departamento vai para o esporte para a saúde para a educação mas para ser colocado isso dentro do orçamento exigiu uma dedicação um debruçar contínuo de todos os funcionários da casa desde o mais alto escalão até o de menor escalão no sentido de colaborar efetivamente para que hoje nós pudéssemos dizer que os vereadores estão concretamente participando do orçamento de 2014 com a aprovação aceitação isso mais sobre a aprovação do senhor prefeito municipal com a sua participação e da liderança dessa casa a quem eu também rendo aos parabéns mas em primeiro lugar aos funcionários dessa casa que não mediram esforço e conseguiram em tempo trazer essas emendas para a votação nessa noite são essas minhas palavras obrigado senhor presidente obrigado doutor Pacheco fica aqui em homenagem a todos os funcionários o senhor tem uma ideia o nosso diretor financeiro de Jair Bocanello nesses últimos cinco dias nem do paulista ele falou porque ele estava atrás das emendas não é isso dona Vilma então vamos agora passar aos requerimentos de apreciação ao plenário nós temos o requerimento número 201 do vereador Valdeci Vilar informações do executivo sobre melhoria na segurança do cemitério nossa senhora do desterro em discussão em votação com 18 votos pela aprovação esta presidência que não vota está aprovado o requerimento segundo segundo o secretário da mesa vereador Rogério houve um acordo entre as lideranças para abrir mão do grande expediente para a gente entrar na sessão extraordinária é isso então solicito aos senhores vereadores que registre a presença para o encerramento desta sessão que registre a presença O vereador DOC. Com 19 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus está encerrada a presente sessão. Pessoal, agora o doutor Paulo Sérgio está aí com o pessoal do Conselho Tutelar 1 e 2, que vão ser recebidos aqui no Salão Nobre. Enquanto isso, o pessoal da assessoria vai preparar aí a sessão extraordinária. Doutor Paulo Sérgio, uns 10 minutos, doutor? Então, nós temos 10 minutos para receber o Conselho Tutelar, depois a gente já faz uma reunião aí dos 20 minutos para acertar as votações dessa extraordinária. Aí já faz a extraordinária 1 e a extraordinária 2. Então, no máximo, 8 horas para o Zé Dair não ficar bravo depois. Mais ou menos 8 horas, Zé Dair. A gente volta para... O pessoal do Conselho Tutelar vai ser recebido aqui no Salão Nobre, juntamente com o vereador doutor Paulo Sérgio Martins. Doutor, o senhor caminha o pessoal aí? Já falei. Obrigado. 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 Obrigado.